Oi, eu sou a Chininha, eu tenho 5 anos, eu sou de Manaus e tô indo pra Porto Alegre com a minha família E eu vou morar lá, e essa aqui é a minha irmã, vai, fala pra ele Tá, oi, o meu nome é Maíra, eu tenho 10 anos, eu sou de Manaus e, ai, mas eu tô tão preocupada É casa nova, novo colégio, tudo novo Mas vai ser legal, na verdade, vai ser trilegal E se você quiser saber mais, assista o Pandorga Isso mesmo